Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A busca por opções de decorações e imobiliário se alinham com princípios sustentáveis e que promovem a conexão com a natureza tem crescido significativamente. Uma abordagem única e ecológica que ganha destaque é a criação de móveis a partir de galhos e troncos. Essa prática não apenas ressalta a beleza natural dos materiais, mas também representa um alternatismo consciente para a fabricação da tradicional móveis que muitas vezes são associadas a impactos ambientais significativos. Se você já gostou dessas sugestões de ideias, veja só essa seleção que se aparece especialmente para você colocar em prática e quem sabe querer replicar. Legenda Adriana Zanotto Embora a criação de móveis de galhos e troncos esteja em volta de por muitas vantagens, alguns desafios também merecem atenção. A durabilidade e resistência são considerações bem importantes, uma vez que esses materiais podem ser suscetíveis a danos se não forem devidamente tratados. Além disso, a disponibilidade desses materiais pode variar geograficamente, o que pode influenciar a acessibilidade e também o custo. Com toda certeza, os móveis de galhos e troncos representam uma abordagem inovadora e sustentável para a decoração de interiores. Além de oferecer uma conexão mais próxima com a natureza, essas peças destacam-se pela sua singularidade, artesanato e consciência ambiental. Ao escolher móveis que celebram beleza natural, os consumidores não apenas envelheçam seus espaços, mas também contribuem para a promoção de práticas mais sustentáveis na indústria do mobiliário. E aí, espero que essa seleção de ideias tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Já vou ficando por aqui e espero por vocês no próximo vídeo. Então, fiquem todos com Deus e tchau!